Diante da prefeitura, muita insatisfação e poucos esclarecimentos Os portões estavam fechados a cadeado Esta servidora da Câmara precisou sair escoltada pela polícia militar Bastante revoltado, porque nós somos eleitor aqui, nós contribuímos com nossos impostos aqui Nós somos cidadão brasileiro e o nosso voto, o que está valendo o nosso voto? A segurança foi reforçada em vários pontos da cidade Depois de uma batalha judicial, o Tribunal de Justiça definiu que a atitude da Câmara Municipal de caçar o prefeito, o vice-prefeito e mais seis vereadores é válida O cargo de chefe do executivo passa a ser ocupado pelo presidente da casa A falta da apresentação de declarações de bens até o momento da posse é apontada como a irregularidade O desembargador Pedro Saraiva, da décima Câmara Civil, deferiu a liminar Concedendo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo o ato proferido pela Câmara Municipal no dia 19 de fevereiro As chaves da Prefeitura de Coatins foram repassadas ao presidente da Câmara na presença de um oficial de justiça Como forma de protesto, todos os 14 secretários municipais pediram exoneração dos cargos Vários serviços públicos estão prejudicados Caso a decisão se confirme, novas eleições poderão ser convocadas nos próximos 90 dias Até os setores externos de atendimento ao público acabaram com a rotina alterada Cartazes foram colocados nas paredes para expressar a revolta Numa reunião a portas fechadas, soube a nomeação de novos secretários Raimundo de Souza havia sido eleito com 95% dos votos válidos Tem pessoas que estão achando que ainda eu posso ter essa decisão Mas não, uma vez que a juíza nos notificou, a decisão hoje agora o prefeito é o Emerson de Oliveira Ele que tem que arcar com todas as consequências uma vez que foi institulado prefeito do nosso município Os suplentes para assumir as cadeiras vagas no legislativo também foram convocados Novos recursos serão encaminhados à justiça ainda nesta semana Cerca de 12 mil habitantes estão com o futuro indefinido Não se sabe o que vai acontecer que está aqui para frente Porque vai piorar, a situação do povo vai ser muito maior Vai ser muito maior se não tomar a atitude correta Porque é uma vergonha que está acontecendo aí Coatiz está vivo, Coatiz está de pé E esta manifestação pública é demonstrativa de que estamos aqui vibrando Em defesa do patrimônio moral e integridade física da nossa terra